Estamos de volta e a Estação das Flores começa de verdade daqui a pouquinho, por volta de 5 da tarde. Com calor e tempo seco, a primavera também exige cuidados especiais na hora de praticar exercícios físicos. Mas a paisagem é a melhor recompensa. A última manhã do inverno já era primaveril, mas hoje a florada dos IPs estava num tom ainda mais forte. Depois de semanas batendo a porta, a Estação das Flores finalmente chegou. Só que o clima deve continuar ainda com cara de verão. Até o final, pelo menos, deste mês de setembro, teremos poucos episódios de chuva. A próxima chuva vai ser apenas a partir do domingo, mas logo ela cessa e as temperaturas voltam a ficar mais elevadas. Até o final da primeira quinzena do mês de outubro, as chuvas ainda devem seguir alternadas com maiores períodos de tempo seco. Então as temperaturas ainda podem continuar subindo um pouco mais. Na teoria, a primavera é uma estação bem mais amena. Um meio termo entre o inverno e o verão. Só que na prática, o clima deve continuar quente e seco. E manter a atividade física nessas condições exige cuidados especiais. Assim como o sol, teve gente que preferiu acordar cedo e recepcionar correndo a nova estação. É uma delícia, né? A gente tem sempre que estar se mexendo. Eu acho muito importante. E com a primavera fica lindo. Fica mais florido, mais iluminado. O sol tá lindo, né? Por mais que o tempo esteja seco, te dá mais ânimo pra correr e pra manter mais a vida saudável. E é isso mesmo que deve ser feito. Segundo esta educadora física, de manhã, no finalzinho da tarde e à noite, são os períodos mais recomendados. A gente tem que evitar os horários mais secos e mais quentes do dia, pra não prejudicar tanto o rendimento quanto o mal-estar durante a atividade física. E esses horários são os horários mais frescos e mais úmidos, que facilita a atividade física, a prática dela. Além dos horários mais frescos, este nutricionista, especializado em prática esportiva, também recomenda alimentos ricos em água. Melancia, abacaxi, né? Ficar atento ao potássio, magnésio, alimentos como banana no pré-treino, uma banana com aveia e mel. E durante a atividade física, 200 ml a cada 20 minutos, dependendo da intensidade da atividade e dependendo da questão da umidade, questão do tempo, né? Então prepare os shorts, a garrafinha d'água e curta o mundo em movimento. Afinal, a cada três meses a natureza se renova. E convenhamos, correr com essa paisagem é muito mais prazeroso. Nada como brindar a primavera com um sol desse, correndo aqui no parque, com os amigos. Então acho que tem tudo a ver a primavera com atividade física. Aproveite sua primavera e fique agora com a previsão do tempo pra toda a região. Sexta-feira quente de muito sol. Na Serra da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal terá até 25 graus. No Vale, poucas nuvens e máximas de 31 graus em São José do Barreiro e 32 em Paraibuna, Taubaté e Cachoeira Paulista. Litoral Norte com aumento de nebulosidade. Mesmo assim, as máximas chegam aos 28 graus. Guaratinguetá terá até 31 graus hoje à tarde. O sábado também será de sol, mas no domingo chega uma frente fria que pode trazer chuva para a região. São Sebastião tem sol entre muitas nuvens. Hoje e amanhã com máximas de 28 graus. Pelo terceiro mês consecutivo, o Vale do Paraíba registra desempenho positivo na geração de emprego, segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho. Em agosto, das três maiores cidades da região, Taubaté teve o melhor desempenho, Jacareí o pior. Na maioria das cidades, apesar disso, o saldo foi positivo. A gente separou alguns números para mostrar para vocês aí de casa aqui na tela. A gente começa por Taubaté. Olha aí, agosto foi um sucesso. 771 vagas foram criadas, o que passou a Taubaté ter um saldo positivo de janeiro a agosto desse ano. São José dos Campos criou algumas vagas em agosto, mas segue com um saldo negativo de 1.117 vagas nos oito primeiros meses do ano. Já Jacareí perdeu 281 vagas em agosto e de janeiro a agosto tem um saldo negativo de 261. Mas como eu disse, várias cidades tiveram resultados positivos. A gente vê algumas aqui na tela, uma delas caçapava com 74 vagas e a gente separou também outras cidades com números positivos para você de casa acompanhar. Está aí o destaque para Santa Branca, 236 vagas foram criadas. O litoral norte também teve um resultado bastante positivo. As quatro cidades criaram vagas, destaque para Caraguatatuba com 245. No próximo bloco, o Circuito Bande Saúde e a nossa agenda cultural. Hoje tem sertanejo em São José dos Campos. Voltamos em instantes. Não saia daí. Agora, 1h08.